E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer um mapinha, me desculpa que não deu pra postar vídeo ontem, tá? Tô trazendo um mapinha hoje pra vocês ganharem bastante XP, se esse vídeo bater 100 likes até a parte da tarde, até umas 4, 5 horas, dá pra me trazer outro vídeo pra vocês. Então se você quiser outro mapinha ainda hoje, deixa o like que eu tento trazer mais um mapinha aí pra compensar o dia de ontem que eu não trouxe, tá? Esses mapinha você vai ganhar bastante XP, tá? E pra você ganhar bastante XP, você tem que dar aquela fortalecida aqui na loja de itens, sempre eu peço, quero agradecer a todo mundo que me apoia, muito obrigado, fundo do coração. Se você puder pôr a tag Coyote XP, você vai tá ajudando muito o canal, além disso você tá ganhando mais XP com o mapa que eu trago aqui pra vocês. O mapa vai servir pra você que ainda não completou seu passo de batalha, que nem eu aqui tô no nível 52, não sei se eu vou conseguir catar todos os itens do passo de batalha, Mas eu vou tentar fazer os mapas aí, tentar jogar um pouco, porque eu não tô jogando essa temporada, pra ver se nós conseguimos pelo menos pegar aí os itens do passe de batalha. E também serve pra nível de conta o mapinha, tá? Pra você ganhar nível de conta. O quadro tá no comentário fixado, é essa ele que vamos hoje, você clica aqui em selecionar, tá? E vamos clicar aqui em jogar. Então acabando de entrar no mapa, é esse mapinha aqui que a gente vai hoje, tá? Assim que você entrar no mapa, você vai vir aqui onde tá esse cura-cura e aqui você vai fazer um gesto, tá? Qualquer gesto você já vem com os famosos 10 minutos que a gente aguarda nos mapas. Então vamos aguardar os 10 minutos aqui, um catarro de empuxadora. Assim que dá os 10 minutos eu retorno e mostro pra vocês o resto do mapa. Então acabou aí, já deu o tempo, tá? Já zerou aqui o segundo, agora a gente vai acionar o botão de XP, FK, É só você interagir com esse botão que você vai ganhar XP, FK enquanto você estiver no mapa. Assim que você sair, primeiro local a gente vai pro lado esquerdo, tá bom? Desculpa aí os lags, tá dando uns lags aí no jogo, mas desculpa, tá? Vamos pra cá para o primeiro botão aí, você vai ganhar XP, FK enquanto você estiver no mapa. Aqui você vai olhar na parte de baixo, você vai interagir, tá? E você vai vir pra esse local. Aqui a gente vai pro canto esquerdo, tá bom? Aqui a gente vai subir lá na parte de cima, tá? Vamos subir aqui. E aqui a gente vai descer nessa parte, beleza? E a gente vai subir aqui, ó, onde tá esse guarda-sol. Deixa eu marcar aqui pra vocês, desculpa o lag, mais uma vez, vamos subir, é. Deixa eu ver se eu dou conta, se eu tô no lugar certo, né? Não tô, então vamos aqui subir. Tá aqui, aí, agora foi, beleza? Então assim que você faz isso, você vai vir aqui, E aqui nesse guarda-sol na parte de cima, você vai encontrar o primeiro botãozinho de XP, Que é só você interagir pra você começar a ganhar XP. Ele vai dar um XP picado, mas vai dar um XP bom, pode ver que já catamos mais 11, 12, 13 mil de XP, tá? Então vamos catar uma quantia boa com ele aí, ó. Deu mais de 20 mil, agora vamos pro lado direito. Então vamos aí catando mais, 30 mil de XP, então só esse botãozinho já vale o seu like. Também é um apoio na loja de itens, catamos 31 mil de XP com ele. Assim que você fazer isso, você vai vir aqui, olhar pra cima, e você vai interagir. E você vai vir pra esse local, ó. Aqui a gente vai pra parte de frente, tá? Aqui a gente, vamos ver se tem como entrar aqui, se não tiver como entrar, vamos entrar aqui pra essa parte. Aqui a gente vem pro lado esquerdo, tá? E tem a primeira porta, vamos na porta da direita, que é a segunda, você entrou aqui. Aqui pode ver que tem um solo, tá? Tem um solo, tem um teto, só que é um teto furado e a gente pode subir nele. Beleza? Dessa maneira. E aqui a gente vai já encontrar um botãozinho bem rapidinho nessas caixas, deixa eu ver qual caixa que tá aqui. Interagiu, você já começa a ganhar uma quantia de XP. Vai ser que nem outro botão, ele vai dar picado, mas vai dar uma quantia boa, tá? Provavelmente você vai catar uns 10 mil ou mais com esse botão. O primeiro botão já deu mais de 30 mil de XP, tá? Depende do tanto de XP que você fez no dia, talvez você pode ganhar mais ou igual eu, tá? Então, se você já fez aí XP no modo criativo, você pode ganhar menos. Se você não fez, você vai poder ganhar mais ou igual. Então vamos para o próximo botão de XP. Você vai olhar pra direita uma vez, duas vezes, tá bom? Agora vamos na parte de trás. Pra gente conseguir mais XP. Vamos ver se aqui tá na parte de cima, tá? Aqui tá na parte de baixo. Qualquer coisa você vai parando no vídeo e ver com calma, tá? Porque não tem como especificar os lados se não falar aí lado esquerdo ou direito, tá? Não tem nada que mostre lá que lado que é o certo. Assim que você fazer isso, você vai vir aqui onde tá essas duas bolinhas aqui. Você vai entrar neste corredor, subir essas escadas e aqui, ó, você vai ver umas caixas. Então é só você vir aqui e aqui você vai encontrar o botãozinho bem no meio delas. Tá bem simplesinho aí o botão pra você ganhar mais de uma quantia de XP. Vamos ver quando vai dar esse botão aí. Esse botãozinho tá dando mais que o outro, tá? Então já tá cantando uma quantia, bom. Agora vamos pro lado esquerdo uma vez, duas vezes, tá? Já estamos passando aí 60 minutos de XP. Então o mapinha tá bem top aí. Talvez você fazer os botões e não dar XP porque o mapa foi atualizado. Então sempre faz quando eu solto os vídeos. Vamos ver pra cima. E aqui a gente tá aqui num page show. Agora a gente vai aqui naquele local ali pra gente aí botar um botão de XP. Vamos ver se tem como subir aqui na parte de cima. É, não era aqui. Vamos ver se eu dou conta de subir ali sem... Aí. Opa. É, pelo jeito vamos ver se tem como entrar por baixo aqui e subir ali porque não tô dando conta. Se você der conta, escreve aí no comentário se você deu conta, tá? De subir. É, pelo jeito não vai ter que subir por ali mesmo. Vai ter jeito de subir não. Se eu ver se eu dou conta agora de subir. Então vamos aqui. É, vou tentar subir aqui. Se eu der conta de subir... Aí. Agora deu certo. Então você tenta mirar aqui nessa parte. Eu tô apanhando demais. E aqui em cima você vai encontrar o outro botãozinho de XP. Bem fácil. O que dá mais trabalho é você sublinar com aquela parte de cima. Você viu que eu apanhei. Eu pensei que tinha como subir por dentro. Mas não tem. Você vai ter que subir daquela maneira. Então você mira mais ou menos antes que eu mirei. E você joga a desempuxadora pra você ganhar XP. Então já estamos chegando aí a quase 75 mil de XP. Então, acabou de carregar meu XP agora. Vamos aqui pro lado esquerdo, tá? De novo. Deu quase... 80 mil de XP, tá? Então vamos aqui. Aqui a gente vai na parte de baixo. Interagir aí. E venhamos pra esse local de novo. Onde a gente vai a primeira vez. Assim que você fazer isso, você vai vir aqui debaixo dessas escadas. E aqui tem outras escadas. Vamos descer. E aqui a gente vai vir nesse container verde, tá bom? Então os botões são bem fáceis. Já encontrou um botãozinho aqui. Você vai dar conta de fazer bem rapidinho aí. E depois é só você sair e fazer de novo, tá? Então esse mapinha dá pra você fazer aí um monte de vezes, tá? Até você atingir o limite de XP diário. Então, estamos até mais um pouco. Agora vamos aí para o lado direito, tá? Pra gente conseguir pegar mais um pouco de XP. Pode ver que os botõezinhos estão dando quase 10 mil todos, tá? Então tá dando uma quantia boa. Agora a gente vai lá pra cima. Interagir aqui com esse botão. Se você fazer isso, você vai vir para esse lado esquerdo, tá bom? Vamos aqui para esse local. Deixa eu ver se tem como colocar aqui. Aqui que tem. E aqui você vai olhar aqui nessa parte de baixo. Tem a bananinha aqui, ó. Bem na hora que eu estou mostrando pra vocês, tá? Deixa eu parar aqui. Nessa posição, só você interagir com ela também. Que você já vai ganhar mais uma quantia de XP. Como os outros botões. Dá picado. Vai dar aí mais uns 5 a 10 mil XP, tá? Os botõezinhos aí estão dando uma quantia boa. Primeiro botão você viu que a gente catou mais de 30 mil de XP. Então, estamos conseguindo mais um pouco de XP. Juntando com o outro XP que carregou o meu, já estamos quase 100 mil de XP. Então vamos para o próximo botão. A gente vai para o lado esquerdo, tá? Vamos voltar pra lá. A gente vai para o próximo botão de XP. Agora a gente vai construir, tá? São 10 solos nessa direção, beleza? Então vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você vai virar direito e pôr 5 rampas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pôr 5 solo pra frente de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora você vai virar direito e pôr mais 5 rampas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4 e 5 e você vai pôr 1 solo pra frente, beleza? Dessa maneira, beleza? 10, você vira e põe 5 rampas e 5 solo. Vira de novo mais 5 rampas e 1 solinho. E aqui a gente vai encontrar mais um botãozinho XP. Você vai colocar aqui, ó. Nessa posição, só você interagir com ele. Pra gente já ganhar mais uma quantia XP. Esse botãozinho já tá novo, então já estamos catando aí mais de 40 mil de XP. Então, um botãozinho pra você catar de 40, 50 mil de XP. Bem rapidinho aí. Já estamos ganhando mais de 70 mil. Então, com o outro botão que a gente fez, carregou. Quer dizer, os botões que carregou já era pra gente tá quase 200 mil de XP. Então, acabou de carregar de novo. Mais 79 mil. Então, esse aqui é um mapinho de hoje. Dá um mapinho pra você catar de 150, 200 mil de XP. Bem fácil, tá? Subimos dois níveis aí do passo de batalha. Aí, se você quiser deixar ganhando XP que você deixa. Se não, você sai e faz de novo, beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like. Se puder, me apoia na loja de itens. E um forte abraço e fique com Deus.